Supervídeo Locadora, grande acervo de DVDs e Blu-rays, pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio, todos os dias das 10h às 22h. O melhor acervo do Rio, Ipanema e Humaitá, Visconde de Pirajá, 86, telefones 2522-0153, 2522-6893, 2522-0153, 2522-6893. Supervídeo Locadora, aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Supervídeo Produtora, equipe altamente especializada, equipamentos de última geração, guarde suas lembranças para sempre, gravações de eventos, programas de reportagem, recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo, qualidade profissional. 2267-1634, 2247-6017. Quinta-feira, meia-noite, a gente está com você, gente carioca invadindo a sua casa, com o maior amor, fazendo um programa para você. Fique com a gente, porque aqui tem cultura. E Cida Moraes invade hoje, em grande estilo, claro. Para você assistir o nosso programa, gente carioca. Eu sou Elizabeth Savala e assisto sempre gente carioca. Olá, eu sou o Tiago Pique e eu assisto gente carioca. Fernando Resch, que prazer. Cida Moraes invadindo hoje, Pedro Bial, gente carioca. O gente carioca. Gente carioca, hein. Aqui é o Gustavo Henrique, eu apresento o Farra de Verão da Rádio Globo e nunca perco gente carioca. Com o meu amigo Fernando Resch, que é imperdível. Gente carioca. Esse é meu rio. Você é uma mulher maravilhosa, cantora. Obrigada, Fernando. Adorando ver você aí, nas paradas. Eu adoro gente carioca, faz cada coisa com a gente. Um cidadão extraordinário. O que faz rir muito. Gente carioca sempre. Gente carioca. Gente carioca. Gente carioca. Gente carioca. Carioca é isso, você está aqui. Gente carioca esteve aqui. Se você vem assistir, o que você disser eu faço. Gente carioca está sempre presente no que é bom. Não é resch, agora é contigo, meu amor. Olha que matéria sensacional. Gente carioca com Fernando Resch. Gente carioca. Carioca não gosta de sinal fechado. E sou gente carioca. Gente carioca. Gente carioca, não percam também. Sou gente carioca. E cantadas de repórteres ricos. E nós temos de gente assim. Eterno fã também. Vocês vão descobrir comigo? Tudo para me considerar uma carioca, sim. Então, por exemplo, a fala carioca não é o sotaque carioca. É a fala carioca. O sotaque é dos outros. O espetáculo vai começar. Porque a emoção está no ar. Gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Que bom que você gostou. Um beijo. Boa noite, boa tarde, bom dia, minha gente. Gente carioca entrando no ar. Sempre às quintas-feiras é meia-noite no canal 26 da NET. NET Cidade, NET Rio. E já começando lá em cima. Mas antes, quero agradecer. Todas as ligações, telefonemas e e-mail. Porque realmente o programa é um sucesso. Eu e Cida Moraes não podemos andar na rua. Todos os musicais de Chico Buarque de Holanda em 90 minutos. É o grande musical em cartaz brasileiro. Cida Moraes esteve lá e conferiu. Vamos aplaudir no Shopping da Gávea. Esse é meu rio. Todos os musicais de Chico. Serão 90 minutos. Hoje aqui no Clara Nunes. Chico, 90 minutos de Chico. É pouco. É pouco? É. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Uma música especial. Todos. Tá bom. Não sou. Tá bom. Tá bom. 90 minutos de Chico. Te diz alguma coisa? Muita coisa. É muito Chico. É muito bom pra gente. Eu acho que a gente... Vamos sonhar. Adorar e sonhar. Tem alguma música especial que te toca mais? Nossa, é uma coisa difícil de falar, mas todas as músicas do... Ah, tem a música do Circo Místico, tem a música da bailarina, tem muita música linda. E tem a ópera do Malandro que eu adoro. Nossa, me toco. Todas aquelas músicas maravilhosas. Obrigada. Obrigada. Até lá. Vamos lá, vamos lá, porque o negócio... Vamos que vamos. Falou em bom gosto. A gente se lembra logo do Tiago, né? Tudo bem, Tiago? Tudo ótimo, graças a Deus. Falou em Chico, a gente não pode deixar de pegar o teu depoimento, né? É maravilhoso poder ver a nossa cultura brasileira de musical trazendo tanta coisa boa. E esse ano é um ano de Chico, né? Esse ano é um ano de celebração de Chico. A idade do Chico. Exatamente. Poder estar aqui nesse momento, nesse ano tão especial, vivendo tudo de Chico que a gente puder viver durante esse ano. E esse ano é bom viver também. Sucesso na novela também, né, Tiago? Também, também. Graças a Deus estou feliz com o personagem. Ainda tem muita coisa para acontecer com ele aí. E vamos até abril, pelo menos, com a novela. E algum novo projeto para 2014? Tem esse novo projeto que é o Grande Circo Místico do Chico, que eu estreia em abril, final de abril. Então, sucesso, sucesso, sucesso. Para nós. Beijo. E gente, Carioca sempre chegando. O que há de melhor no Rio? Pois é, pois é. Estou de novo aqui. Encontrei com você ontem. No Boni, né? No lançamento do livro do Boni, que eu estava lá com o Guto. É isso aí, Silvia. Uma música do Chico que você fala, Cicida, eu não posso deixar de me tocar. Ah, eu amo todas, né? Todas. O que será, o que será? E daí o suspeito, né? E a ópera do Malandro? A ópera do Malandro é um caso a parte, né? Que coisa maravilhosa, que deslumbrante, deslumbrante. Deslumbrante. Sucesso sempre. Obrigada. E a você também. Para você também. Sempre linda, maravilhosa. Entrevistando todo mundo. Sucesso no programa, tá? Um beijo grande para os seus telespectadores. Obrigada. Eu sei que é do coração. Com certeza absoluta. Um beijo. E sempre chegando onde o Rio acontece. Edwin Luiz. Tudo bem? Edwin. Ah, acertou. O meu amor, bom. Primeira vez que ela acerta meu nome. Mas é sempre uma primeira vez e nunca mais vai entrar. Ótimo, Jaco. Temos um longo caminho pela frente, então. Também, né? Fazendo há quatro anos esse programa, tinha que ter uma hora que eu ia aprender, né? Mas é um marketing meu. Me fala, devido àquele sucesso na novela enorme, 2014. Olha, eu não sei se você conversa muito com os atores, a vida é mais ou menos a mesma coisa. Temos sonhos, projetos, temos sempre alguma coisa, mas é sempre dependendo ou do patrocínio, ou de dar certo. Se é uma novela e jogam para frente. Se é teatro, depende do patrocínio, depende da pauta do teatro. Ter coisas para frente, eu tenho. Mas eu não sei quando vai sair. Não sei. Hoje, o que seria um grande desafio para você? Uma pergunta funda. Não, não. Eu acho que é legal. Eu acho que realmente, em teatro, eu... Só se eu voltasse para um clássico, uma peça como o Ray Lier, essa coisa. Eu acho que o meu desafio agora é fazer um grande e bom papel na televisão. Porque eu tenho feito televisão, mas ultimamente, como eu não sou contratado, eu sempre, eu disputo quando o time mais ou menos já está preenchido pelos atores da própria televisão. Quem são os contratados. Então, esse seria o meu grande desafio. Conseguir um papel que não dependesse da contratação de outras pessoas. Um papel que um autor falasse assim, vou dar um papel para o Edwin. Para o Edwin. E aí, eu faria um grande papel. Eu já fiz no passado e estou precisando, atualmente, fazer um papel que dê uma mexida comigo, com o público, com a novela, enfim. Eu sou sua fã incondicional. Qualquer papel que você fizer, eu estou sempre atrás de você. Enfim. Está ótimo. Sucesso sempre. Um beijo. Adoro beijar ele. Tchau, tchau. Gente carioca invadindo sempre. Que há de melhor no Rio. Cláudio Tovar. É uma mesquida. Não posso deixar de perguntar. Alguma música especial que te toque? Todas. Chico Buarque, para mim, é a história da minha vida. Desde a faculdade. Então, não tem nada de especial. Todas. Chico Buarque é tudo. Tudo, assim. Uma música, assim, que você... Algum espetáculo que você tenha feito, que você fala assim, não, será essa a música especial? Olha, eu fiz a ópera do malandro dele. Justamente por isso. É. Então, eu adoraria cantar as músicas do Duran. Eu cantei... Cantei a música lá do meu personagem, o Tigrão. Mas eu acho o hino de Duran... Tudo maravilhoso do Duran. Tudo. Então, o sucesso vai ser um espetáculo, né? Com certeza. Com certeza. A gente se vê lá dentro. Vai ser outro sucesso de Charles e Cláudio. Sem dúvida nenhuma. E Chico? Mão mágica. Isso aí. Obrigada. Beijo grande. Com certeza. Sempre acontecendo. 90 minutos de Chico. É pouco? É muito pouco. Chico Buarque tem que ser eterno. Tem alguma música, em especial, que você fala assim, não, essa música marcou na minha vida? Ah, tem tantas do Chico. Mas a banda é muito, muito forte. A banda é uma coisa assim que marca uma época na minha vida. Olha, é pouco pra grande arte. Mas eu tenho certeza que 90 minutos na mão desses gênios do teatro musical vai ser maravilhoso. Obrigada. Beijo. Tudo bom? Graças a Deus, tá tudo bem. Tirando a pegada tá ótimo. Ah, isso, ninguém nem tá vendo isso. Mauro, você acha que 90 minutos de Chico é pouco? Ah, o Chico tá sempre na memória da gente e no coração. Obrigada. Tá bom. Qualquer coisa de Chico Buarque é bom. Três horas é ótimo, cinco minutos já é bom. Então, quanto mais Chico Buarque, eles sabem, o diretor sabe quando a peça dá, até quando ela deve terminar e quando ela deve continuar. Então, eu confio muito nessa direção. Que sucesso você. Sempre linda, sempre chique, né? E a novela? Ah, pois é a novela. Ela falou, não sei o que vai acontecer comigo, afinal, ainda não li dois capítulos e não deu pra ninguém, só pros diretores. Linda como sempre, Chico Carme é como sempre. Parabéns. Obrigada. Beijo bom, 2014 pra todos. Obrigada. E assim que tá acontecendo, Chico... Meu Deus, Chico é Chico, né? Uma música que te toque. Chico Buarque de Holanda faz parte da trilha sonora da minha vida. Eu, no momento, faço um espetáculo chamado Palavra de Mulher, que começa agora em São Paulo, no Renaissance, e só se fala de Chico Buarque de Holanda. E quando é que vem pro Rio? Em maio, no Maison de France, esperando todo mundo lá. E a gente vai estar lá cumprindo. Acho bom, até já. Beijo. Beijo, feliz ano novo. Tudo bom? Tudo ótimo. Bom. Você acha que 90 minutos de Chico é pouco? Eu espero que sim. Porque a melhor coisa de um espetáculo é você sair achando que ele é curto. Agora, em termos de Chico Buarque, a gente quer Chico Buarque a vida inteira. 90 é pouco. Tem alguma música especial que você fala assim, poxa, Cida, essa música bateu, assim, me tocou o momento da minha vida? Ah, a gente pode falar uma dúzia, né? Uma dúzia. Hoje eu vou falar Beatriz. É uma música dele que tá na minha cabeça hoje. Bárbara, todas as músicas dela. Enfim, é... Cada momento da vida da gente tem uma música que toca, né? Então, sucesso e a gente se encontra na saída do show. Isso, todo mundo feliz, certamente. Boa sorte pro elenco. Obrigada. Todos os musicais de Chico, em 90 minutos. É, gente, um espetáculo. Todo mundo tem alguma música do Chico que marcou na sua época. Eu já tive a minha. Agora é contigo, Resc. Eu sou o Miro Lopes e assisto Gente Carioca. Você está convidado para assistir também. Oi, gente. Eu sou Leite Francisco. Eu sou Gente Carioca. Venha assistir o nosso programa. Está um barato. Um beijo, amores. Eu, Baiar Tonelli, estou no Gente Carioca, divulgando, dizem croquetes em bandalha, de quinta a domingo, no Teatro do Sina, do dia 16 de janeiro ao dia 23 de fevereiro. São cinco, seis semanas. Vocês não percam, porque está cada vez melhor, cada vez mais vibrante, cada vez mais contundente. Bom, eu sou o Diogo Nogueira e eu também sou Gente Carioca. Um beijo. Meu nome é Ricardo Blat e eu assisto Gente Carioca. Esse é meu rio. Rádio Globo. Pois é, eles têm o nosso estúdio, Gustavo Henrique. E é o nosso fã, e nós somos fãs dele. Vamos lá, Gustavo, é com você. Esse é meu rio. Verão carioca, praia cheia de gente, topless, pois é. Isso chama-se Farra de Verão, o programa do nosso amigo Gustavo Henrique. Tudo bem, Fernando? Tudo bom? É isso mesmo? É isso mesmo. A proposta do programa é ser diferente. É trazer a saída de praia, é falar sobre o futebol, é levar mulher fruta, mulher melão, mulher maçã. Sem arrastão, né? Sem arrastão. Por favor. É fazer aquele programa autoastral do rádio, pra cima. A gente gosta disso. Alegria. Porque quem liga a TV, quem liga o rádio, que é alegria. O povo gosta de felicidade, ninguém gosta de tristeza, né? Já não basta um país tão violento que a gente vive, com tantas coisas que acontecem. Então, a proposta do Farra de Verão é isso. É trazer bastante alegria pro povo, é deixar todo mundo descontraído em casa. A gente tem vários blocos interessantes, rei dos barzinhos, pra dar uma moral pra aquela rapaziada que vive suando aí na noite, tocando num barzinho. Quem quer arrumar um namorado ou uma namorada, tá na pista pra negócio, é um outro bloco que a gente tem. Ou do mesmo sexo. Ou do mesmo sexo. Vale tudo. No Farra de Verão, vale tudo. Só não vale é ficar triste, né? Então, Farra de Verão, a gente tá sempre no ar, sábados e domingos, quando não tem futebol, de 8 às 10 da noite. É horário bom, né? A gente chama de pre-nime nights, é aquele aquecimento pra night, principalmente no sábado e no domingo também, porque tem balada, tem saída de praia. Então, a gente tá sempre lá, Fernando. Bom, você faz externo também com o programa? A gente faz, a gente tem os amarelinhos na night, que é uma marca e tradição da Rádio Globo. O amarelinho da Rádio Globo, ele muda e se torna um amarelinho na night. Sempre uma repórter ou um repórter nos principais pontos, portas de boate. Os quiosques da Orla, da Zona Sul do Rio de Janeiro, ou então praça de alimentação de um shopping conhecido. A gente tem sempre um repórter na noite pra fazer aquela farra. A gente também tem o quadro mamado, manguaça no ar. É assim, tá bêbado? Liga pra Rádio Globo porque eu boto no ar, agora. É um bêbado com responsabilidade, né? Não pode dirigir, não pode nada. Mas a gente sempre faz. É autoastral o tempo todo. Você tá sempre ao vivo, né? Claro, é um programa desse, não pode ser gravado. Qual foi a ligação telefônica mais diferente? Deve ter várias, né? Tem gente maluca, tem de tudo. Tem várias. Você tá ao vivo, né? Teve um vendedor de suco que me ligou, era um sábado, ele ligou oito e meia da noite pra dizer o seguinte, que tava vendendo um refrigerante, desmontando a barraca, num desses dias de verão, de 40 graus, sol até 8 horas da noite, e me disse que uma moça estava fazendo um top less na frente dele. Eu falei, é boa ou não é? Ele, não, não é boa. Eu falei, é gordurosa? É. Eu falei, eu não tenho nada contra as gordinhas, bota ela no ar. E a mulher tirando a roupa, já tava mais pra lá do que baguidá, acabou agarrando o rapaz, teve beijo na boca, teve tudo. Tudo assim, no rádio, ao vivo, no improviso. Assim que é bom, né? A Rádio Globo tá via internet, ao vivo, não tá? Ah, a Rádio Globo tá via internet. Você tem que ir vestido, não pode ir sem roupa, né? É, não pode ir sem roupa. Não, porque rádio anticame, eu lembro que a Hebe Camargo fazia o programa da rádio, eu cheguei aí em São Paulo, na casa dela, ela tava com a roupa simples de casa, porque não tinha imagem, né? Mas agora a Rádio Globo... Agora a gente não pode dar mole, não. Não pode de bermuda, pode. É, bermuda pode, mas não pode dar mole. É www.radioglobo.com.br, você vai lá, acessa a câmera, aí dá pra me ver na apresentação, ao lado dos meus colegas, amigos, a Michele, que faz sempre o personagem, Negão da Chatuba, André Gasparetti, esse pessoal tá lá, ele faz parte do programa de domingo. E, claro, né, a gente tem a nossa grande produção com a Patrícia Ingo, Evelyn Moraes, é uma produção de TV, é gente pra ver dela. Patrícia Ingo, outra amiga. Patrícia Ingo, Evelyn Moraes, Maurício Bastos, Cíntia Brandi, a mulher Cajuzinho, enfim, a gente tem sempre, tem sempre grandes atrações. E, de semana, tem o futebol, né? Aí, de semana, a gente tá lá com o Luiz Penido, o garotão da galera, pra detonar no futebol, seleção brasileira, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Campeonato Brasileiro, Estadual, tem de tudo na Rádio Globo. Você vai em campo, não? Eu vou, eu vou, vou, vou. E a Rádio Globo, pra esse campeonato carioca, fazendo uma campanha imperdível, campanha da paz nos estádios. Chegando de violência, né, Fernando? Já tá no limite. A Rádio Globo, nessa grande campanha, com vários artistas, ex-jogadores, a Rádio Globo vestindo mesmo a camisa, bandeira da paz, nesse campeonato carioca. Agora elas querem saber, solteiro ou casado? Rapaz, nem solteiro, nem casado. Com namorada. Tá vendo, gente? Beijo pra Evelyn, que tá me vendo. É que o pessoal telefona sempre, assim que acaba do ar o programa, ou via internet, via o YouTube, gente carioca, eles querem saber quando vê um rapaz assim, mais jovem, né, bonitinho e tal, aí querem já saber como é que o estado se viu. Elas não estão se importando de ser casado, né? É, rapaz, é verdade, isso acabou, né? Acabou, acabou. Pra as mulheres tá complicado, o mercado tá... Cada um mora na sua casa e dá certo. É verdade. Não viu na França? Não, não está aprovado. Mas calma, em breve pode... Na França não está aprovado, já está aprovado, não. Não está aprovado. Mas em breve pode ser aprovado. Ele diz que não, e a mulher tá no hospital, lá deve ser verdade, né? Meu Deus. Sei lá, suposição. Bom, faça uma chamada pro seu programa, horário, vamos terminar isso lá em cima. Como é que a voz você faz? Pode fazer. Eu faço a voz, eu tô chegando, eu tô na Globo, eu tô feliz. Alô, galera do Gente Carioca, todo sábado e domingo, quando não tiver futebol, de 8 às 10 da noite, farra de verão da Rádio Globo. É imperdível pra você. E às 15 horas da tarde, aos domingos, gente e cariocas. Gente e cariocas. Mas não somos concorrentes no horário. Não, não. Tem não, tem o futebol, mas são públicos diferenciados. Não, é, tem pra todos. Nesse bolo tem um pedaço pra todo mundo, né? Fala o site novo da Rádio Globo. www.radioglobo.com.br, página no Facebook. Rádio Globo, eu vou te contar, internet bombando. São mais de 3 milhões e meio de acessos por mês. Enfim, são marcas, assim, impressionantes da Rádio Globo. Um abraço pro meu diretor-geral, Bruno Tis. Meu diretor de negócios, Cláudio Henrique. Enfim, Maurício Menezes, nosso diretor artístico. Já veio aqui? Já veio aqui? Claro, o maior prazer. Pode vir de novo. Até porque gente carioca, farra de verão, Rádio Globo, futebol, tem tudo a ver. E eu vou trazer o Bruno Tis aqui também. Conheço até o pai dele, mas é até difícil trazer. É, eu vou... Ele tá sempre viajando, né? Tá sempre viajando. Ele viaja muito, eu tô sabendo. Mas eu vou fazer a situação pra ele. Tá bom. Que ele vem aqui. Obrigado pela sua presença. Você é gente carioca mesmo. É. Tá no espírito, no sangue. É pra cima. É isso aí. O negócio de tristeza não é comigo. É alto astral o tempo todo, galera. Vai trabalhar carnaval? Claro, na pista. Na pista. Vendo quem passa de roupa e sem roupa. É isso aí, gente. Obrigado pela sua presença. Gente carioca trazendo o que há de melhor até na rádio carioca. Daqui a pouco a gente volta. Esse é meu rio. E agora, os nossos comerciais. Sem ele não podemos viver. Não troque de canal. Bel Niterói Madureira. Esse é meu rio. Do Império Portela, Salgueira e Mangueira. Esse é... Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional Dois dois meia sete um meia três quatro Dois dois quatro sete meia zero um sete Super Vídeo Produtora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das dez às vinte e duas horas O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá Oitenta e seis Telefones dois cinco dois dois Zero um cinco três Dois cinco dois dois Meia oito nove três Dois cinco dois dois Zero um cinco três Dois cinco dois dois Meia oito nove três Super Vídeo Produtora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio E o teatro é matônico do programa Gente Carioca E nós estivemos lá, lá no Shopping da Gávea O espetáculo é pra rir Neurótica Com Flávia Reis É isso aí, Cida Moraes esteve lá Esse é meu rio Se eu sou neurótica Ah, eu acho que eu sou Acho que todo mundo tem um pouco de neurótica Dentro de si Por isso Ó, eu aconselho Vamos começar? Eu não posso não esperar não, tá? São dois minutos Eu tô com um grupo enorme aqui Que eu vou deixar em Nova Iguaçu ainda Não, o grupo de Salvador Que tá de férias no Rio de Janeiro Que eu acho que Nova Iguaçu é Rio de Janeiro, né? Eu não comprometi, eu vou deixar o garoto Então são dois minutos, tá? Não tem... Olha, eu acho o teatro a coisa mais linda que esse Eu acho Eu nunca assisti uma peça na minha vida Porque eu trabalho com van Mas eu acho o teatro novo Relaxo Eu acho de importância estar aqui hoje reunidos Na segunda-feira, né? Um teatro lotado Né? Só tá aqui minha hoje reunido Que não tem o que fazer, né? Verdade, eu não sei Então vou aproveitar Essa afirmação aqui é muito especial Senta legal na cadeira Levanta as colunas de vocês, entendeu? Descruza os braços Se a energia ruim chega aqui Descruza os braços Árvores natal da lagoa Pena que apagou, né? Porque até o engarrafamento Ela mudava de cor 127 vezes Mas é mais linda Posso ajudar? Ajudar em mais o que, meu filho? Fala pra mim Eu tô uma hora me entupindo de monópolis de carbono Rodando pra lá e pra cá Olha isso aqui pra uma pessoa que é ex-fumante Uma pessoa que tá se tentando se controlar Para não respirar e fumar Isso é absurdo A condição que você dispõe Os clientes de vocês É uma hora rodando É um inferno isso aqui É por isso que eu não venho mais Pra esse shopping de carro Não venho de carro? Não, não venho porque eu não quero me estressar Vocês me enlouquecem aqui dentro Vem de táxi Aliás, os taxistas do Rio de Janeiro Aquilo ali Não, pode ser considerado Eles andam numa velosa Compraram carteira, né? Os taxistas do Rio de Janeiro Compraram carteira No inferno Quer dizer que a senhora Veio até aqui De táxi? Eu vim Eu vim Eu vim de táxi, sabe? Eu vim ver aqui o... Quanto mais quente, melhor 3D Dica, você é neurótica? Eu acho que toda mulher É um pouco neurótica, né? Eu me identifiquei em vários pontos Me diverti muito O texto é uma delícia A direção tá maravilhosa E eu não conhecia o trabalho dela E tô apaixonada Eu adoro composição de personagem É o tipo de humor que eu gosto E foi um deleite Assistir as mudanças de composição que ela faz Muito bom Vou divulgar porque Eu acho que todo mundo tem que ver o trabalho dela Eu sou uma pessoa otimista Mas essa questão de manifestante de humor Isso é um desespero Eu não saio de casa mais Tem um kit primeiro socorros Um colete à prova de balas Tem uma máscara de galho Você não sabe Quando é que você vai encontrar esses blackbusters na rua Tocando fogo Agora o governo brasileiro Não criou lá um sambódrom Pra pessoas sambarem lá dentro Não criou lá, juntou os camelô Todos num camelódrom Por que que não constrói um manifestante Pra esses caras sustenteados lá dentro Botar fogo no outro Arranca cérebro Come fibra Tudo o outro Mata com bazuca Arranca pele Eu não tenho nada a ver com isso Eu quero ver quem é aqui na plateia Só que se mexa Ah, me sou Pode me suar, cara Entrei Ai, cara Não me lembro disso Ninguém que posta foto de comida Aqui Monequinha churrascaria tosca, cara Olha lá Foto de língua toscana Micanha Caguei Tosca, cara Vou mandar um recado pra ela Tá de folga no regime Colega Tomei com ela agora Descobre no regime Colega Tosca Estamos chegando ao final Da festa Uma música é boa Pro freio Vocês me mandando Todos cantando Deurótipos Cantando assim Lá 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 Quantos personagens você fez hoje? Foram 11 Menina, você engoliu, né? Você engoliu todo mundo Uma loucura Agora eu tô exausta Tô confiada até de ser eu mesma Depois de passar por tanta gente E você? É, acho que todo mundo é um pouquinho neurótica, né? É, essa peça eu fiz É quase uma autobiografia, né? E esse texto? Como é que vocês construíram esse texto? Eu fiquei um tempo com o Márcio Trigo Que é o diretor E com o Henrique Tavares No laboratório de humor Lá da TV Globo E aí, depois de um período A gente pegou os personagens E resolveu botar numa peça do teatro Aí virou isso aí Bom, aproveita E convida as pessoas, né? Pra assistirem o seu espetáculo Neurótica tá em cartaz Às segundas Sempre às 21 horas No Teatro dos Quatro No Shopping da Gávea Toda segunda-feira a gente tá aqui Com esse monte de mulher neurótica em cena Bem divertido Vem ver Obrigada e sucesso Obrigada Vamos que vamos Porque a gente carioca acontece Estamos indo pra outra matéria? Vamos Chegou o final Minha neurose Vai chegar o final Pois é, agora é contigo, Resky Neurose É doença Neurose é pra rir Neurose é pra pensar Você é neurótico? Pois é, Cida Moraes esteve na rua O povo fala Nesse cotidiano neurótico A gente acabou de sair do teatro Pouco tempo Muito movimento Muita pauta A gente veio conferir Fora do teatro O que que deixa O carioca neurótico É, gente O que que deixa A gente fora do controle Pra cada um Tem uma situação E claro Tem uma solução Vocês vão conferir com a gente Nesse Cida Confere Esse é meu rio O melhor lugar do mundo É aqui Agora E gente carioca Tá aqui pra conferir Você acredita Que existem pessoas neuróticas Com esse dia lindo Com esse sol Com esse fim de tarde E a gente veio aqui conferir Será que a gente consegue saber Se tem alguém neurótico Por aqui Alguma coisa Tira vocês do sério Ah sim Várias Muita coisa O trânsito E a pito de guarda Ai a pito de guarda Adorei esse barulho Barulho muito chato Lixo na rua As pessoas não respeitarem Jogarem lixo na rua Isso é uma coisa Que deixa a gente Muito neurótico também Gente Gente sem noção Gente sem Que não tem paciência Pra nada Gente esperando Do lado de fora Quando você sai do metrô Saindo do metrô E tem um monte de gente entrando Não tem educação Exatamente Me tira do sério Eu tô fazendo tudo Pra não ficar neurótico Nos dias de hoje Então é muito difícil Mas a gente Sempre acaba Que é muito difícil Mas o trânsito Realmente como ela falou O trânsito realmente Tira um pouco do sério O que que te deixa neurótico Correr Porra ele falou que correr Deixa ele neurótico Pra mim não me deixa O que te deixa neurótico A inflação Imposto Governo Corrupto Tudo E o que que te deixa calmo O Rio de Janeiro Essa paisagem maravilhosa Você acha que com esse dia lindo Maravilhoso Maravilhoso Alguém pode ser neurótico? Acho que não Tem que sair de casa Vim aqui dar uma volta Pra ver esse dia maravilhoso Como você bem falou E sair dessa Porque não tem como Você já se pegou em alguma situação neurótica? Por exemplo Dois telefones e celulares tocando ao seu lado Já, já me vi em situações assim Não com dois celulares Porque eu nunca tive dois celulares Mas já me vi em situações que Me aborreceram bastante E isso é Acontece direto, né? Se a gente não der um tempo pra gente A gente não aguenta Você pode dizer qual é a sua profissão? Eu sou professor Uou! Saula de aula Saula de aula é De repente De uma hora pra outra A coisa Você fala assim Pô, quero sumir daqui Nesse exato momento, né? Mas aí a gente mantém a calma E consegue E relaxa, né? E vem dar uma Andar Isso, exatamente Sobretudo nas férias agora É o momento da gente Esparecer bastante, né? Não só nós professores Como os jovens também, né? Que são os nossos alunos Também tem aí Essa oportunidade, né? De vir aproveitar O que que te deixa neurótico? É, do descanso Ele começa a perturbar a gente Quando as crianças começam a perturbar Quando as crianças começam a perturbar Ouça Deixa eu ver Menino Tem um pouquinho Mas vem cá Dizem que pescador tem fama de mentiroso Você é verdadeiro Você não mente, não Mais ou menos Ele mostra que ele fala assim Pesquei um peixe desse tamanho, não é isso? Desse tamanho, desse tamanho Você compra peixe na peixaria E diz que pescou? Não, eu não compro peixe na peixaria, não Você pesca mesmo? Eu sempre pesco Esse dia maravilhoso É, é tudo de bom É tudo de bom Aí a gente esquece isso Aí a gente esquece isso Aí respira fundo e fala Exato Relaxa Zem Relaxa A gente tá aqui pra ficar zen O que te deixa neurótico? Uma repórter louca Fala A desigualdade social Ah meu Deus Isso é sério Muito sério Todo mundo sabe disso Não tem paciência de Jó É, eu ligar pra pessoa E a pessoa não me atender Me ignorar no telefone Ou tipo Me retornar muito depois Sabe Odeio isso Lico pro meu pai Também não consigo Fico louca Acho que é isso Que me deixa neurótica Neurótica? Não sei Ela não fica neurótica Eu tenho certeza Que essa mulher não fica neurótica Não sei O que me deixa neurótica Sei lá A limpeza talvez Sujeira Sujeira Bagunça Me deixa um pouco Nervosa Me deixam todo mundo neurótico 40 graus Com sensação de 50 Não tá dando Então Tô neurótico É o calor É o calor Deixa eu que eu quero um louco O que que te deixa Calmo O que você tem Que era de calmo Meu Tomar cerveja Com meus amigos Me divertir Só isso Me deixar calmo Porque o resto O resto Estressa Acho que qualquer um Não só a minha Dançar Calma Ah Não sei Um namoro Uma paixão Um gato Um gato Óbvio Então a dança Quem dança Seus malhos Espanta Então obrigada Nada Magida Gente carioca Sempre espantando os malhos Mas é bom que aqui Gente carioca Não tem problemas Não tem esse estresse Com certeza Eu Só me Fico Eu só fico neurótica Quando o vento Sopra pro lado Errado Do meu cabelo Isso me tira Isso me tira realmente Do sério Contigo Resc Supervídeo Locadora Aqui você é atendido Por quem gosta E entende de cinema Conservar amigos É difícil Reencontrar os amigos Talvez seja mais difícil Mas reuni-los através Do Facebook É uma arte Arte de Carlo Mosse E Daisy Lucid Martins Dois anos Que um grupo Se reúne Sempre em algum restaurante O grupo Os amigos Faceanos De Carlo Mosse E Daisy Lucid Martins São amigos do coração Gente que não se conhecia E gente que se conhecia Essa mistura Dá um coquetel maravilhoso É isso que vocês vão ver hoje A reunião é muito importante São todos os amigos Faceanos Do Facebook Hoje Completa Dois anos Desse evento De gente boa Do coração Gente da emoção Daisy Lucid Martins Está desde o primeiro dia É uma das mentoras Desse evento Como é que começou Essa ideia? Começou assim A gente no Face Uma amizade muito grande E o Mosse Teve a ideia De criar o grupo Amigos Faceanos Do Mosse E desvirtualizar Essa amizade E deu certo Hoje a gente comemora Dois anos Fernandinha de Jesus Atriz Minha amiga Foi minha esposa No cinema nacional Nos lembramos agora disso Fernanda Como é que você vê esse grupo Você frequenta esse grupo Ou está aí pela primeira vez Olha só Eu já estava de olho Querendo frequentar Muito tempo Porque eu vejo pessoas Que eu gosto muito Do nosso tempo De início de carreira E tudo Aí eu vim De dezembro Aí hoje eu vim Poxa Eu quero participar Eu quero estar com o pessoal Gente boa Gente amiga Você é uma seguidora Do programa Gente Carioca Estou agradecendo Em nome da nossa equipe Da equipe de direção Técnica Da Cida Moraes Que você sempre elogia O programa E está atenta Como é que você vê tudo isso? E qual é a sua opinião Sobre o programa? Olha só Não é que eu elogie demais Na verdade Eu acho que As pessoas que tem noção Elas não podem deixar De realmente Não é bem elogio É dizer uma verdade Não existe Entendeu? Uma turma Uma televisão Um grupo Que faça O que vocês fazem Vocês estão trabalhando Vocês estão em todos os lugares Ou até às vezes Ao mesmo tempo Todos os acontecimentos Maiores que existem Na nossa cidade Da arte Na música Em todos os setores Vocês estão lá Então realmente Eu fico assim Apaixonada Entendeu? Eu não tenho como Não deixar de elogiar De dar os parabéns Entendeu? É bom ver Essa hora da tarde Gente Carioca Em todos os lugares Realmente E bons lugares Bom, nesse encontro Só de amigos Encontramos uma grande amiga Amiga de muitos anos Uma excelente atriz A gente assina embaixo Carimba Reza É isso aí Lúcia Alves Lúcia Alves Que maravilha Encontrá-la Num dia de amigos Como é que está a sua vida? Como é que está profissionalmente? Profissionalmente Eu estou esperando Acontecer um trabalho Não tenho nada Para dizer a você Está acontecendo Não Vai acontecer Você frequenta sempre esse grupo? Não Eu frequento As páginas Do meu amigo É o Facebook dele Eu adoro o que ele escreve E eu então Estou aqui Estou feliz da vida Revendo vários amigos Nem parece que Se passou muito tempo A gente vai engatando A história parece que De onde parou E aí Leite Francisco E os urubus Que a Leite Francisco As laranjeiras Tem essa coisa Exótica Ela cria tudo Até o urubu E eu não sabia Que a Terezinha existia Encontrei a Terezinha agora Bom Lúcia Muito obrigado Por sua presença É marcante No programa Gente Carioca Você é uma carioca Sou carioca Eu quero ver Se alguém consegue corrigir Isso Sai no Facebook Que eu sou de Minas Gerais Eu sou carioca Da gema Sou tijucana Nascida em Vila Isabel Então beijos Prazer enorme Estar falando com vocês Terezinha Essa é realmente A Terezinha Que foi baseado Essa brincadeira Do Chacrinha Como é que foi isso Na época Olha Até hoje Tem várias pessoas Que se acham A Terezinha Inclusive Boatos Tipo assim A irmã de Rosemary Cantora Essas coisas assim Nada A Terezinha era A mãe de Rosemary O Chacrinha Começou com águas clarinhas E depois virou A Terezinha Na época Que ele inventou Águas clarinhas Mas a Terezinha Não existia Porque a Terezinha Ainda não tinha nascido Mas eu fui novinha Pra lá Eu tinha 14, 15 anos Aliás Fui a única Que não tive que Fazer o que muitas fizeram Aumentar a idade Pra poder trabalhar No Chacrinha Ele Ele me tratava Igual uma filha Vamos dizer assim A Rita Cadillac É posterior Ou antes de você É entre meios Porque a Rita É anos 70 Então É onde estava Vera Furacão Lucinha Pache Índia Poti E uma série Né De Se eu for falar São Nesse período Foram 258 Chacretes Naquele período Que eu trabalhei Entendeu Então Você não conhece Todas Não tem como O que Terezinha Está fazendo Hoje em dia Terezinha É paramédica É enfermeira Do hospital Miguel Couto E é Bailarina E professora Do nó da dança Na prefeitura Do Rio de Janeiro Agora você Teve uma contusão Vamos mostrar o corpinho dela Que está tudo em cima ainda Olha só Que beleza Obrigada Contusão O menisco Não sou jogador de futebol Não Obrigado pela sua presença No programa Nesse dia Essa tarde maravilhosa Dos amigos do facebook Um beijinho Para dar sorte Você está em cartaz Viajando Não Agora eu estou de férias Obrigatório A espera de O artista Está de férias A espera de Não Nós estamos com um projeto Está entrando na Lei Rouanet Se Deus quiser Se sair O projeto vai sair E ele há de querer Você é sempre Gente carioca Obrigado Gente carioca Sempre Porque eu sou carioca Eu sou do Rio de Janeiro E aí Você quer mais? Um grupo que se reúne Sempre uma vez por mês Para se confraternizar Do facebook Como é que você vê isso? Olha eu acho maravilhoso Porque o facebook É algo totalmente virtual E o fato de Das pessoas estarem Fisicamente se encontrando É perfeito Na verdade Esse é o propósito Da tecnologia Esse é o propósito Do facebook Aproximar as pessoas Quem não vê isso Realmente está fora Olha só Eu acho isso maravilhoso Porque é muito difícil Você conseguir reunir Um grupo de pessoas Que nunca se viram A maioria Existe um círculo De amizade entre a gente Mas a maioria nunca se viu Não teve contato Então isso é uma forma De interagir De ter contato Com aquelas pessoas Que te admiram Admiro pelo seu trabalho Como é o caso Do Mosse Então tem muita gente aqui Que é amigo Como eu tenho muitos amigos Que eu não conhecia Conheço pelo facebook Então isso para mim Está sendo assim maravilhoso Já não é o primeiro encontro Que eu venho Eu estou falando de Carlo Mosse Que com Daisy Lúcia Martins Organizam Esse evento Que hoje fazem Dois anos Dois anos É o décimo segundo Evento Confraternizante E em lugares Diferenciados E sempre Quase sempre Juntando-se A sua maravilhosa Pessoa Fernando Resch Eu sou apaixonado Só para saberem Porque ele não fala De si próprio Não O Fernando Resch Trabalhou em cinco filmes Meus Eu sou produtor Da maioria dos meus filmes Carlo Mosse Seu momento profissional Eu estou produzindo Dois filmes Três curtas metragens Sou ator em dois E tem quatro filmes Inéditos Eu como ator Agora Não é nenhum mistério Todo mundo está sabendo O Garota de Ipanema Não é isso? Garota de Ipanema O Bar É um filme Musical É uma comédia Drama Ficcional Documental Musical Que eu estou dirigindo Estou produzindo Juntamente com dois amigos Maravilhosos O Jorge Faria E o Manuel Capão É um filme Absolutamente Milionário Em termos de qualidade Artística E técnica E Provavelmente E com certeza Você é o primeiro Produtor Diretor A ganhar o Oscar De fato No cinema nacional O que você acha Que pode acabar Num futuro próximo Com a tecnologia moderna O cinema O teatro A TV Nada muda Porque O resto Na verdade Nada muda Quando o teatro Existia O teatro grego Isoportânio Existia Inventaram então Na verdade O rádio Aí disseram Não Acabou-se o teatro Em função do rádio Depois inventaram Inventou-se o cinema E acabou com o rádio E com o teatro Nada disso Um proliferou O outro E quando surgiu A televisão E acabou com tudo Nada disso Um ajuda Ao outro Na verdade Um agrega-se Ao outro E não vai terminar Nunca Eu queria que você Convidasse nossos Telespectadores Para que participasse Do seu Facebook Para que aumentasse Essa rede Não é isso? Ah, isso é importante Olha, o que nós estamos Confraternizando hoje É turma Amigos do Facebook Do Mosse E dos demais E é importante Vocês participarem Do Facebook Que o Facebook De repente Tornou-se Uma 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 conjunção De alegria E de confraternização Afetiva E é importante Inclusive O teu programa Gente Carioca É um dos mais Importantes Eventos Audiovisuais Da televisão E da comunidade Social Seja de redes sociais Ou da televisão Então é importante A gente Manter Um mafinco E juntar-se Exatamente A Esse programa E mais A todas as pessoas Que estão curiosas Mas que não tem coragem De participar Obrigado Obrigado Mostro Pelo seu depoimento Você é realmente Homem da cultura Homem do saber Homem do dia Da noite Você é gente carioca Isso é importantíssimo E o homem do cinema nacional Que começou Numa época difícil Do cinema E manteve até hoje Que é o mais Foi difícil Eu quero agradecer Gente Carioca E todos os momentos Que vocês Por vierem Serão únicos Estou à disposição De vocês Eternamente Obrigado Resc É isso aí Gente Carioca Sempre nos bons lugares Encerrando a nossa reportagem De hoje Diretamente do sindicato do Chop Muita gente importante Gente da alma Gente do coração Gente da emoção E ano que vem Estaremos aqui novamente Se Deus quiser Esse é meu rio Super vídeo locadora Grande acervo De DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone Com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias Das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema Eumaitá Fisconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 2522-0153 2522-6893 Super vídeo locadora Aqui você é atendido Por quem gosta E entende de cinema Esse é meu rio Eu sou Elizabeth Sabala E assisto sempre Gente Carioca Fala galera Eu sou Mau Mau Ligado e firme No Gente Carioca Assim como vocês Valeu Amor, paz E esperança sempre Não aprendi a dizer adeus Pois é Essa é a música tradicional Carro-chefe do cantor Leonardo Que lançando o seu livro Cida Moraes Esteve lá Esse é meu rio Aqui na Barra Para ser mais expressa Mais clara com você Tudo nesse shopping É muito caro Só em pensar Já é caro Por isso que eu vou pensar rápido Para dizer para vocês Assista a matéria Porque o shopping É caro Leonardo Dança um oi para mim Que eu fui barrada Aí na sua festa Não, não é Festa Acabei de ser barrada Todo mundo me barrou Não, está tudo certo Bem rápido Me barraram sim É verdade E é Vamos embora Subir Vamos embora Vamos embora Vamos lá Então assim Quem não chora Não mama A verdade é essa E quem não chora Não mama Mesmo É Esse é meu rio De Vila Isabel Niterói Madureira Esse é meu rio Do Império Portela Salgueira e Mangueira Esse é meu rio De Tom Vinicius Noel e Cartola Esse é meu rio Está acontecendo uma festa lá Está acontecendo um monte de coisa legal lá Um monte de gente bacana Mas está todo mundo indo embora Quer dizer Já aconteceu, né? O que está acontecendo? Será que não está bom? O que é que o Oiv? Ele é tão gentil Já entrevistei ele tantas vezes Olha lá Tanta gente acontecendo Tudo bem, Ricardo? Tudo tranquilo e você? Agora ficou melhor ainda Porque essa chuva Eu fui barrada Não posso subir Fui barrada? Você já viu isso? É sacanagem que não tem tamanho Mas acontece Se eu fosse você Eu ia fazer uma barraca aqui Eu também Mas acontece que o barraco Que eu quero fazer Vai ser lá fora depois Ricardo, olha só Esse livro que o Leonardo está lançando O que você acha desse momento dele? Está muito bacana, né? Foi muito legal Foi uma história que ele narrou O Silvio S Que é um jornalista maravilhoso Escutou E colocou no papel Uma história de vida muito bonita Uma coisa muito emocionante Minha secretária Outro dia estava lendo o livro E de repente Eu passo da antessala E vejo ela chorando Então é um livro Que toca muito as pessoas Que é uma história Realmente Que não há que não se emocione com ela Pois é Então o barraco Depois é fácil Um beijo Pelo que eu vi Sempre loura Chega em primeiro lugar Sempre Não é Marise? Por isso que a gente começa Verdade Você foi a primeira A ganhar um autógrafo Do Leonardo? Primeira Também cheguei mais cedo Tranquilamente Gosto de chegar cedo Nos locais Eu sabia que ia ser Essa loucura Então eu me coloquei Logo a próximo E foi muito tranquilo E estou levando Para todos Todos lá da minha fazenda Que são fãs do Leonardo Você adora a música dele? Gosto Adoro Adoro Pena que não deu Para ele dar uma canja E cantar Não aprendi dizer adeus Ou entre tapas e beijos Que eu adoro Bom, esse entre tapas e beijos Tem muito que acontecer Porque eu acho que todo mundo Tem um pouquinho entre tapas e beijos É verdade É verdade Mas ele é um romântico As canções são lindas E todo mundo fica apaixonado Ele é uma gracinha Obrigada Educado Um beijo Obrigada Gente carioca sempre chegando Onde o Rio acontece Hoje acontece aqui No lançamento do livro Do Leonardo Tudo bem Leleco Sou Cida Tudo bem Cida Tudo bem Boa noite Se conhece de carnavais O tempo todo Me fala Leleco Esse lançamento do livro O que você acha do livro Que está sendo lançado hoje? Não, eu ainda vou achar Ainda vou ler o livro Não comprou ainda? Não, já está aqui o livro Então vamos abrir Abre o livro Está aqui o livro Vamos abrir, vamos abrir o livro Vamos abrir o livro Acho que foi uma sacada maravilhosa Vamos abrir o livro Opa 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 Vai ser a biografia Do velho guerreiro Com a nova roupagem Com vários depoimentos Uma coisa maravilhosa Que nós estamos fazendo E vai ter um livro de arte também Que é só de fotos Entende? Mas hoje é o Leonardo A bola da vez aqui É o nosso Leonardo Aqui Fazer aqui no Vilagem de Mó Esse lançamento Com a sacada maravilhosa Trazer o Leonardo Aqui para Aqui para a Barra da Tijuca No Vilagem de Mó Então de parabéns O pessoal do Leonardo Da Casa da Palavra E eu vou ler Quando chegar em casa Ele tem que assinar primeiro Depois Agora tem uma palavra Que me deixa calar Quem não se comunica Se Trumbica Pois é Não estão querendo Me comunicar lá em cima Eu quero subir Me fui barrada Falar com o seu Ricardo Amaral Ele é que resolve Fui barrada Barrada de subir lá em cima Pois é Absurdo 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 A gente ser barrado Aqui A empresa ser barrada Ele veio para confundir E não parei de explicar Eu estou vindo para confundir Para me comunicar Enfim Faz palco Fala com o seu Ricardo Amaral O Ricardo Amaral É aquele que é melhor E não faz mal Entendeu? É isso aí Gente Carioca sempre Obrigado Indo onde acontece No Rio de Janeiro Cida Moraes Para o Gente Carioca Não aprendi a dizer adeus Agora é contigo Resc Esse é meu rio O império porto E assim chegamos ao final Gente Carioca Semana que vem Tem mais e muito mais Sempre às quintas-feiras No canal 26 Net Net Cidade Estaremos junto com vocês Com grandes novidades Na noite Carioca E no dia também Mas Semana que vem Tem muita novidade Mas hoje Queremos dedicar o programa A essa novela Que está acabando Parabéns aos grandes atores Aos grandes medalhões Susana Vieira Ari Fontoura Natália Timber Todos brilhados Zé Vilker Elisabeth Savala Mas essa atriz Começou calminha Devagarzinho Veio e mostrou Para que veio Ela é a maldita da novela Vanessa Giacomo Aline de Mamora Vida Vanessa Todo o nosso respeito Te deram a chance Que você merece Você é uma grande atriz E será uma futura Grande atriz Das medalhonas da Globo É o nosso coração Que está pedindo isso Vanessa Giacomo O programa é pra você E até semana que vem Rio do mar Amor Coração do meu Brasil Copacabana Ipanema Cabo Frio Paqueta Jacarepa Aguá Esse é meu rio De Vila Isabel Niterói Madureira Esse é meu rio Do Império Portela Salgueira E Mangueira Esse é meu rio De Tom Vinícius Noel E Cartola Esse é meu rio De Marte Um da Mila Paulo E um da Viola Esse é meu rio Nas mulheres bonitas Do chope gelado Mas que volta a pouco E fláforo pra mim É sagrado carnaval É festa e fantasia O lado da samba Poesia O Cristo retentou Sempre vou louvar Nos protege lá de cima Em qualquer lugar Eu do mar Amor Coração do meu Brasil Topacabana Ipanema Cabo Frio Paqueta Jacarepa Aguá Eu do mar Amor Coração do meu Brasil Topacabana Super vídeo Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 Super vídeo locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema Eumaitá Fisconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 2522-0153 2522-6893 Super vídeo locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema